Olá, bem-vindos ao meu canal, sou a Cristiana, e hoje vou fazer um exercício que foi pedido por um dos inscritos do meu canal. Então, ele pediu o exercício 2.75. O exercício fala o seguinte, tem uma tabela, um sistema que percorre um ciclo termodinâmico composto por quatro processos em série. Pede para determinar os dados que faltam na tabela e a eficiência térmica. Então, basicamente, o que ele me dá é o seguinte, ele me dá quatro processos, então, um, dois, dois, três, três, quatro e quatro, um, e me dá para cada um deles a variação de energia interna, energia cinética, energia potencial e energia total, e também o calor e o trabalho. Então, para esses, e pede para completar os dados da tabela e a eficiência térmica. Então, a gente vai usar duas equações principais para resolver o problema. Uma é a primeira lei da termodinâmica, que fala que Q menos W é igual à variação de energia total. E a energia total, ela é dada como a soma da energia cinética, a energia potencial e a energia interna. Na ordem, escrevi a energia interna, cinética e potencial. Então, basicamente, são esses dois problemas, as duas equações que a gente vai usar. Então, olhando primeiro o processo 1, 2, o que a gente tem? Eu tenho as três parcelas de energia e preciso determinar a energia total. Então, eu vou usar, em primeiro lugar, essa equação. Então, a energia total eu disponho, entro aqui para o processo 1, 2, vai ser energia interna, que é 950, energia cinética, que é 50, e energia potencial, que é zero. Então, o total dá 1.000 BTU. Então, eu vou escrever aqui que meu ΔE é 1.000. Além disso, eu preciso agora determinar o trabalho. Como é que eu faço para determinar o trabalho? Eu vou usar a primeira lei, Q menos W é igual a ΔU. Então, eu tenho aqui, ó, Q.000 menos W, que é o parâmetro disponhecido, é igual a ΔE, que é 1.000. Com isso, então, eu acho que o meu trabalho é zero BTU. Então, eu vou colocar aqui, trabalho zero. Depois, a gente vai para o processo 2, 3. No processo 2, 3, eu conheço a energia cinética, potencial e total, e eu preciso determinar o ΔU. Então, eu vou usar essa equação aqui. Então, ΔE eu conheço, que é menos 450, ΔU é o que eu preciso determinar, ΔEC é zero e ΔEP é 50. Então, com isso, eu acho que o meu ΔU vai ser menos 500 BTU. Então, eu vou escrever aqui, ó, que o meu ΔU é menos 500 BTU. Bom, agora, para determinar o calor, eu vou usar a equação da primeira lei. Então, Q menos W é igual a ΔE. Então, Q é o que eu quero determinar. W foi dado, 450, e o meu ΔE foi dado aqui, ó, que é menos 450. Então, menos 450, eu acho que o meu calor é igual a zero. Então, mais um dado da tabela aqui. Para o processo 3, 4, o que nós temos? Eu tenho ΔU, ΔEP e ΔE. Falta o ΔEC. Então, vamos lá. Eu vou usar essa equação aqui. Então, meu ΔE menos 600. ΔU menos 650, mais a energia cinética, mais a energia potencial, que é zero. Então, eu acho que o ΔE aqui é de mais 50. Então, eu coloco aqui, ó, mais 50. E depois da primeira lei, Q menos W é igual a ΔE. Vou colocar, então, Q é o que eu quero determinar. ΔU menos W é zero, igual a ΔE. O ΔE menos 600. Então, o meu calor, menos 600 BTU também. Então, aqui, ó, menos 600 BTU. Tô fazendo pequenininho pra eu poder enxergar a tabela. Por último, o processo 4, 1. No processo 4, 1, o que nós temos? Vou voltar. Tenho ΔU, ΔEC, ΔEP. Então, eu vou achar o ΔE que é a soma de todos. Então, meu ΔE, ele vai ser 200 menos 100 menos 50. Então, meu ΔE deu mais 50. Então, aqui, ó, meu ΔE deu 50. E por último, eu quero achar o trabalho. Então, eu vou usar a primeira lei. Então, eu tenho Q menos W igual a ΔE. Então, o Q é zero, o W é o que eu quero encontrar, e o ΔE é 50. Então, meu W deu menos 50 em BTU. Então, completamos a tabela. A outra coisa que ele pede é a eficiência térmica. A eficiência térmica, ela é definida como razão entre energia pretendida e energia gasta. Energia pretendida é o trabalho líquido. E energia gasta é o calor que entra. Então, se a gente olha aqui o trabalho líquido, vai ser a soma disso tudo aqui. Então, 450 menos 50. Então, 450 menos 50. Se a gente volta aqui na tabela, ó, seria zero mais 450 mais zero menos 50, né? São esses dados que estão aqui, que dá trabalho líquido. O calor que entra, ele só deve ser considerado calor positivo. Então, nós temos dois valores nulos, um valor negativo, só um valor positivo, que é 1.000. Então, o calor que entra aqui, ele seria só 1.000. Então, 450 menos 50 dá 400, dividido por 1.000 dá 0,40, que é igual a 40%. Então, a eficiência térmica desse ciclo seria 40%. Tá aí, então, espero que tenha ficado claro. Obrigada.